Música O velho Chico está morrendo. Esta é uma realidade triste que os ribeirinhos e mais de 15 milhões de pessoas que dependem do Rio presenciam nos últimos anos. Está um pouco difícil, né? Porque antigamente era mais fácil, porque tinha peixe no Rio São Francisco, hoje está escasso. Então tem hora que a gente passa muito apuro para sobreviver. Mas mesmo assim, Deus ainda abençoa a gente que a gente vai sobrevivendo, mas não está fácil não. Para alertar a sociedade sobre a situação do São Francisco, no mês passado foi criada pelo Comitê da Bacia Ideográfica do Rio São Francisco a campanha Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico, que movimentou as redes sociais. A campanha foi aderida pelos cinco estados que são banhados pelo Rio. O grande objetivo é conscientizar a população sobre a necessidade da preservação e revitalização da principal fonte de abastecimento da região semiárida. Em Bom Jesus da Lapa, defensores da causa realizaram ontem, 3 de junho, atividades de conscientização da população lapense. A gente vem desde pequeno, nascemos daqui, né? E aí é difícil, é difícil falar numa situação como a gente vê, como a gente presencia. Então você vira carranca para defender o Velho Chico? Eu sou carranca já. Eu já sou carranca. Simultaneamente, a campanha mobilizou toda a extensão da bacia, com eventos em Três Marias, Petrolina e Juazeiro. Se ações como essa não forem movidas para despertar os nossos governantes, para que eles tomem uma postura diferente no que diz respeito a fazer valer a lei, que já foi inclusive aprovada, e mediante isso traduzir em ações para que o rio possa ser revitalizado e assim venha reviver, fica difícil, infelizmente, da população continuar contando com ele por muitos anos da forma como está. Está difícil porque não tem água, não tem, está muito ruim de labutar, né? Nós temos que preservar o meio ambiente, temos que fazer de tudo para que não venha a acontecer uma seca maior, né? E no passado o rio passava bem nas beiradas da gruta, hoje ele está tão distante, e por isso o Santo Oro também deve estar integrado com essa luta pela sobrevivência do rio. A cidade precisa do rio e o rio precisa do cuidado dos moradores. Nas margens do rio, a banda Mourão de Priventina embalou a tarde de sol poente, que foi marcada por discussões acerca da preservação e métodos como a revitalização por meio do plantio de matas ciliares para evitar o acenoramento e a degradação do velho Chico. Ações como o peixamento foram realizadas no evento. Nesse momento está acontecendo o peixamento da espécie Cruimatã aqui nas margens do rio São Francisco. O peixe é uma das principais fontes de renda e de alimentação dos ribeirinhos. E eu vou fazer a minha parte em nome da equipe da WebTV Bom Jesus. Esses peixamentos também visam isso, visam manter o trabalho, a renda e a segurança alimentar dessas pessoas. A campanha Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico propôs o dia 3 de junho como o dia nacional de mobilização em defesa do rio São Francisco. A campanha Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico.